Bom pessoal, dando continuidade então ao bloco passado, que tratávamos os contratos de trabalho por prazo determinado, falamos de duas hipóteses trazidas na CLT, nas alíneas A e B do artigo 443, que trazem duas possibilidades de contrato por prazo determinado. Na alínea A nós falamos daquela serviço cuja a transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, e aí demos os exemplos de Páscoa e de Natal, e falamos também das atividades empresariais de caráter transitório. Citamos os parques de diversões que funcionam, por exemplo, em alta temporada. Bom, dentro deste quadro que trabalhamos, falamos que este contrato pode ter prazo máximo de dois anos, a prorrogação tem que dar dentro destes dois anos, nunca poderá ultrapassar estes dois anos. vimos que esta prorrogação, dentro dos dois anos, não precisa ser por igual período, então eu posso ter seis meses prorrogado por mais um ano, por exemplo, e eu também posso, como falei já anteriormente, observar, tenho que observar, um prazo de carência entre um término de um contrato e o início de um novo contrato por prazo determinado. De acordo com o 443, parágrafo segundo, que eu jogo para vocês na tela, a gente tinha dito que este prazo era de seis meses. Colocamos aqui em verde e dissemos que a exceção a essa carência é nos serviços especializados e certo acontecimento. Partindo agora para a linha C, falando do contrato de experiência, precisamos lembrar que este contrato de experiência é muito comum, usualmente, provavelmente você aí de casa já ouviu falar desse contrato de experiência, e ele serve tanto para o empregado quanto para o empregador verificarem se aquele contrato de trabalho, se as expectativas geradas de ambas as partes, elas se correspondem. Então eu vou ver se o Tiago, ele é uma pessoa que chega no horário correto, eu vou ver se o Tiago é um empregado que atende aos meus comandos da forma como eu esperava, e o Tiago também vai verificar se o meu empregador é um cara gente boa, que me trata bem, que paga em dia, enfim. É uma experiência para ambas as partes. Só que esta experiência, pessoal, ela tem prazo delimitado. E o prazo máximo a ser aplicado para a experiência é de 90 dias. Ultrapassado esse 90º dia, o contrato automaticamente se torna por prazo indeterminado, que é a sua regra. Da mesma forma, nas alíneas A e B que nós estudamos, qualquer descumprimento também, se ultrapassar os dois anos, no caso aqui das alíneas A e B, o contrato automaticamente se transforma em prazo indeterminado. Então, aqui na experiência, que é o prazo de 90 dias, a regra é bem parecida também quando se trata de prorrogação. Aqui dentro da experiência, admite-se uma única prorrogação. E esta prorrogação não precisa ser por igual período. É muito comum que na prática ela seja, as empresas fazem, na grande maioria das vezes, um contrato de experiência de 45 dias, podendo ser prorrogado por mais 45. Porque ele atende ao requisito de uma única prorrogação e atende ao requisito do prazo máximo de 90 dias. Mas nada impede, por exemplo, que na sua prova venha dizendo que esse contrato era de 30 dias, prorrogável por mais 60, que vai dar uma única prorrogação e também vai ter atingido o prazo máximo de 90 dias. Ah, professora, não quero usar o prazo máximo de 90 dias. Bom também, você pode fazer uma experiência de 20 dias mais 30? Pode, o que você não pode é ultrapassar os 90 dias, tá bom? Então tá, trazendo então esta exceção, eu peço agora para que os senhores também anotem no caderno, jogo para vocês na tela. Contrato de experiência, então, de 90 dias, permitido uma única prorrogação e essa prorrogação dentro dos 90 dias. Precisa ser por igual período? Não, conforme os exemplos que nós já falamos. Conforme os exemplos que nós já trouxemos, não precisa ser por igual período. Tranquilo, pessoal? Aqui são as hipóteses de contrato por prazo determinado previstas na CLT, que eu entendo que tem maior probabilidade de cair na prova dos senhores. Outra modalidade de contrato por prazo determinado que nós já falamos a respeito dela é o contrato de aprendizagem, que ele também tem o prazo máximo de dois anos, conforme já estudamos. Pessoal, ainda dentro de contrato de trabalho, terminando agora, né, essa parte dos contratos por prazo determinado, a reforma trabalhista, e se eu falo em reforma trabalhista, grifem no caderno, porque a probabilidade de cair na prova é muito maior, a reforma trabalhista trouxe a figura de um contrato de trabalho chamado contrato intermitente. E este contrato de trabalho intermitente, ele é totalmente peculiar, foge totalmente dos padrões de contratos já trazidos pelo direito do trabalho. Já caiu na prova da OAB? Ainda não, a OAB ainda não cobrou essa modalidade de contrato. O que traz pra gente uma ideia de que possa ser mais uma questão na hora da sua prova. Bom, o que eu acho importante a respeito do intermitente? Vamos primeiro anotar no caderno, né, contrato de trabalho intermitente, abram o bloco aí, contrato de trabalho intermitente, e vocês vão colocar conceito pra mim. Então, contrato de trabalho intermitente, e os senhores vão colocar conceito. Esse é o nosso novo tópico que vamos abordar. Quando eu falo em contrato de trabalho intermitente, vamos, antes de trazer esta modalidade, pensar no que é um contrato de trabalho normal, por prazo indeterminado, ou até mesmo o determinado. O que que estes contratos todos de trabalho sempre tiveram em comum, seja ele por prazo indeterminado ou determinado. As pessoas fixavam a quantidade de horas que você ia trabalhar na semana e no dia. E você sabia também quanto que você ia receber no final do mês. Então, eu firmar um contrato de trabalho, as duas coisas que o empregado quer saber na hora que ele vai assinar um contrato de trabalho é quantas horas ele vai trabalhar no dia, na semana e no mês, né, e quanto que ele vai receber por aquilo. E o contrato de trabalho dá esta segurança jurídica pra ele. Porque ele olha e ele sabe, olha, Tiago, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 17, com uma hora de intervalo pra almoço, e no final do mês você vai receber R$ 1.500. Tranquilo? Tranquilo. Eu vou me programar dali pra frente, que no final do mês meu salário é R$ 1.500, e vou me programar também que de 8 às 17 horas eu não marco compromisso com ninguém, porque eu já me comprometi a um contrato de trabalho a estar trabalhando durante aquele período. Ok. Agora, suponhamos que a reforma trabalhista, igual foi aqui com o contrato de trabalho demitente, trouxe uma modalidade que foge a toda esta lógica do direito do trabalho. Hoje, com a reforma, eu posso ter uma carteira de trabalho assinada, um contrato de trabalho válido com uma empresa, ativo, no qual esta empresa senta comigo e fala assim, Tiago, você quer ser meu empregado? E eu falo, quero. E ela fala assim, beleza. Eu vou te pagar R$ 20,00 por cada hora de trabalho sua. Eu falo, pô, bacana. Mas quantas horas você vai precisar do meu trabalho? Sabe o que ele me responde? Não sei. Aí eu falo assim, mas como assim você não sabe? Eu não sei. Eu vou te chamar só quando eu precisar do seu trabalho. Porque a natureza do seu trabalho, ela é intermitente. Eu não consigo ter uma previsibilidade dos dias que eu vou precisar da sua mão de obra. Pô, professor, mas esse cara fica com a carteira de trabalho assinada? Fica com a carteira de trabalho assinada. Professor, mas ele tem um número mínimo de dias que ele é obrigado a ser chamado durante o mês? Não. É precarização total. Esse cara pode ficar um mês inteiro sem ser convocado, que o contrato de trabalho dele continua ativo. Ah, professor, ele pode ser empregado, então, sem receber salário durante um mês? Pode. Pode. Porque ele ficou lá esperando ser convocado e não foi convocado. Então, aqui muda. Porque aqui, nesta modalidade intermitente, eu não atuo mais com previsibilidade. Eu não aviso antecipadamente para o empregado os dias que eu vou necessitar da mão de obra dele. Aqui eu ajo por demanda. Eu espero surgir uma demanda para mim e aí eu faço a convocação deste trabalhador. Olha que condição precária, porque você passa a transferir os riscos da sua atividade para o próprio trabalhador. Ferindo, inclusive, princípios do direito do trabalho. Mas, na hora da sua prova, primeiro vamos aprender a conceituar, para que seu examinador queira, né? O conceito específico do que é este contrato de trabalho intermitente. A gente, jogando na tela, a gente fala que o contrato de trabalho intermitente nada mais é do que uma prestação de serviços. E essa prestação de serviços, ela é subordinada, não contínua e também ela sofre alternância de períodos. Por que alternância de períodos, pessoal? Porque eu posso precisar da mão de obra e posso, em algum momento, não precisar dessa mão de obra. Então, ela é a alternância. Eu posso ter trabalho e posso não ter trabalho. Não é igual um contrato normal, que eu já sei exatamente os dias que eu tenho que ir naquela empresa trabalhar. Bom, dando sequência, nós vamos agora trazer quais são os períodos de alternância, que podem ser em dias, meses e em próprias horas. Então, eu posso ter essa prestação de serviços em horas, em dias e em meses. Bom, professor, então o senhor está dizendo que eu posso ser convocado para trabalhar só quatro horas? Pode. Eu posso ser convocado para trabalhar cinco dias? Pode. Posso ser contratado para trabalhar o mês inteiro? Pode também, de acordo com este conceito aqui do trabalho intermitente. A questão é que eu não dou uma previsibilidade. Ele fica à mercê da necessidade do empregador. Bom, só que também, como ele não pode se programar sabendo quais horas ele vai ser chamado, ele depende de convocação. O período em que ele não está trabalhando, o período em que ele está em casa, na casa dele, aguardando ordens, aguardando chamado, uma convocação, por exemplo, este período não é considerado como tempo à disposição. Ele não recebe por esse período que ele fica em casa, porque este intermitente, em tese, ele só vai receber pelas horas de efetivo trabalho, quando ele realmente for convocado. E aí, a gente coloca essa informação nas nossas anotações, para que o caderno comece a ficar completo, em razão deste conceito, então, de que eu, nas horas que eu não estou trabalhando, não é considerado tempo à disposição. Então, joga para mim na tela. E na atividade, que é o tempo que eu estou em casa, não é considerado tempo à disposição. Agora, por não ser considerado tempo à disposição, pessoal, e esse trabalhador também pode elaborar para quem? Para outros contratantes. Por isso que é comum um trabalhador intermitente, que tem essa modalidade de contrato, ter uma carteira assinada com diversos outros empregadores, como intermitente. Porque pode ser que eu convoque o empregado, preciso de você hoje, e ele vire para mim e fale assim, não vou poder ir hoje, porque eu já tenho um chamado atendido de uma outra empresa. Então, é muito comum que este trabalhador intermitente, ele tenha, não é obrigatório, mas é comum que ele tenha contrato intermitente assinado com mais de uma empresa, porque senão também ele não sobrevive, não consegue pagar as contas. Então, também, a empresa não pode punir este empregado caso ela o convoque e ele fale assim, não, não vou trabalhar, eu não quero ir trabalhar hoje. Então, essa recusa desse trabalhador ao convite não caracteriza a falta desse trabalhador e a empresa sequer pode puni-lo por essa questão. Então, vamos colocar essa informação no caderno também, joga para mim na tela, que na inatividade ele também pode trabalhar para outros contratantes. Inclusive, como eu adiantei, se ele negar o convite à convocação, ele vai, obviamente, não poder ser penalizado, ele não pode sofrer nenhum tipo de punição, porque também ele não recebe pelo tempo que ele fica à disposição do empregador. Bom, até aqui tranquilo. Outra questão que é importante, que pode vir na sua prova, é que a CLT diz que esta modalidade de contrato intermitente, ela pode ser aplicável a qualquer atividade. A qualquer atividade. Quem capitaneou mesmo, quem brigou por esta modalidade de contrato, foram os bares e restaurantes, o segmento de bares e restaurantes, para poder utilizar esta modalidade, principalmente para os garçons. Porque o garçom normalmente fica nesta sazonalidade, às vezes o estabelecimento tem um movimento maior em determinado dia, esporádico, vai ter uma festa e precisa ali de aumentar o seu quadro, e ele pode ter um trabalhador convocado como intermitente para este período. Só que não é só para esta modalidade, era para qualquer atividade. Não, professor, posso ter então um professor com contrato de trabalho intermitente? Pode. Posso ter um médico com contrato de trabalho intermitente? Pode. Qualquer atividade. Com uma única exceção. E essa exceção pode vir na sua prova. Já falei que o examinador adora exceções. E a exceção trazida pela CLT diz respeito aos aeronautas. Então, joga para mim na tela, para vocês anotarem, que esta atividade pode ser para qualquer atividade, exceto para os aeronautas. Então, por exemplo, como que podia cobrar isso na sua prova? Dizendo que um piloto de avião tinha um contrato de trabalho intermitente, e se esse contrato de trabalho intermitente era válido. A gente vai dizer que não, porque não pode ser aplicado esse contrato para aeronautas. Mesma coisa para aeromoça, enfim. Todos esses que estão incluídos como aeronautas. Pessoal, terminando então essa explicação do conceito de trabalho intermitente, eu deixo aquela linha do tempo aqui embaixo, só para a gente lembrar como que na prática eu posso verificar então esta modalidade. Suponhamos aqui que eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, vários meses. E nesse mês, o que estiver em vermelho aqui foi trabalho. Ele trabalhou esses dias, aqui ele não trabalhou, nesse ele trabalhou só um dia, aqui ele trabalhou o mês inteiro, nesse ele não trabalhou, aqui trabalhou dois dias, aqui um, aqui não trabalhou, aqui três dias, enfim. Percebam que este contrato de trabalho como um todo, ele sofre alternâncias de períodos. Não é isso que a gente viu? Ele sofre alternâncias de período. Aqui, onde eu coloquei em vermelho, é o período de atividade, ou seja, de prestação de serviços. E aqui onde ficou em branco, é o período de inatividade, que não é tempo à disposição. Então, percebam que este contrato, ele não traz uma previsibilidade para o empregado. E para a gente dar sequência nesta modalidade, e pensar principalmente naquilo que pode vir na hora da sua prova, nós vamos trazer alguns requisitos que estão no artigo 452A da CLT, e seus parágrafos. Ele diz o seguinte, pessoal, que este trabalhador intermitente, eu tenho que observar como requisito formal deste contrato, a carteira de trabalho assinada, e o contrato por escritor. Então, não segue a regra geral do direito de trabalho, que o contrato pode ser verbal, tácito. Não, ele tem que ser necessariamente por escrito. Então, vamos anotar isso, jogando para a tela. Contrato de trabalho intermitente, os requisitos formais, CTPS assinada, e contrato de trabalho escrito. Bom, além desse requisito formal, inicial, básico, nós falamos também dos ajustes contratuais. Lembrando que este ajuste contratual, a remuneração do trabalhador intermitente, intermitente, esta remuneração só vai ser definida por meio do valor hora. Por que eu não pago valor mensal para esse intermitente? Porque eu não sei quantas horas eu vou precisar dele no mês. Então, o salário dele é por hora. Porque se eu precisar dele em alguma hora, eu calculo e efetuo o pagamento. Lembrando, pessoal, que esse salário que é pago para o intermitente, com base de cálculo no valor da hora de trabalho, ele nunca pode ser inferior ao valor hora do salário mínimo. E qual é o valor hora do salário mínimo? Nós temos que pegar o valor do salário mínimo, dividir por 220, para achar o valor de uma hora de salário mínimo. Chegamos neste valor. Não pode ser inferior para o intermitente. Além disso, suponhamos que eu contrato o intermitente para ser garçom. se houver um outro garçom naquele estabelecimento, com um salário acima do salário mínimo, e, portanto, o seu valor hora vai ser maior também, eu tenho que pagar para esse intermitente o mesmo valor hora de quem exerce a mesma função que ele naquele estabelecimento, em um contrato por prazo indeterminado. Então, suponhamos que tenha lá um garçom que é contratado normal, receba lá R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês é mais do que o salário mínimo. Eu vou pagar para um futuro intermitente que eu contrate para aquele local, no mínimo, no mínimo, o mesmo valor hora deste garçom que trabalha por prazo indeterminado e que tem um salário mensal de R$ 2.000. Então, joga para mim na tela. Ajustes contratuais. Os senhores vão colocar para mim remuneração, primeiro tópico, e dentro de remuneração deve-se definir o valor hora do trabalho. O valor hora do trabalho, que não pode ser inferior ao mínimo e não pode ser inferior ao daquele que exerça a mesma função. Então, percebam essas duas questões que podem vir na hora da sua prova de que este salário mínimo não pode, que este salário hora não pode ser inferior ao mínimo hora e nem ao de alguém que exerça a mesma função do que ele. Bom, depois que a gente fala, então, do din-din, do salário, a gente fala também da jornada. Como que seria a jornada desse trabalhador intermitente? Nós já vimos, não existe jornada pré-fixada. Vai depender das convocações da necessidade do empregador. Então, anotem para mim, joga aqui na tela. Jornada de trabalho. Não existe jornada previamente fixada. Funciona por convocação, pessoal. E aí, esta convocação, nós vamos perceber que ela possui algumas regras. Essa convocação, ela precisa de ser regulamentada pela CLT para que tudo prospere da forma mais tranquila possível. Exemplo, quem é que faz essa convocação? É o empregado ou é o empregador? Quem vocês acham? Por óbvio, é o empregador, que é quem vai demandar esta mão de obra. Então, coloquem para mim na tela. Abram o tópico aí, regras de convocação. E dentro do nosso chaveamento, nós vamos colocar que é o empregador que faz esta convocação. Empregador realiza essa convocação. E este empregador, pessoal, ele precisa observar três quesitos. Primeiro, que esta convocação, ela seja realizada por meio eficaz. Professor, o que é esse chamado meio eficaz? Olha, a CLT não especifica o que seria o meio eficaz, mas nós vamos entender hoje como tudo aquilo que, de fato, o empregado consiga ter ciência daquela convocação. Pode ser por meio de mensagem, e-mail, WhatsApp, pode ser por meio de telefone, pode. Tudo isso é um meio eficaz de comunicação. Então, eu vou e ligo, eu, Thiago, empregador, ligo para o João, e falo, João, eu estou te convocando para trabalhar e eu tenho que fazer essa convocação por um meio eficaz. E quando eu faço essa convocação por um meio eficaz para o João, eu tenho que também informar para o João qual a jornada que eu preciso dele. Ô, João, eu preciso que você trabalhe para mim num evento que vai ter aqui que vão durar três dias. Nesta convocação, tem que informar o período. Ou não, ô, João, eu vou precisar de um evento aqui que você vai trabalhar quatro horas, ou uma semana, ou uma quinzena, enfim, eu tenho que informar o período nesta convocação. Então, essa convocação, ela tem que ser por meio eficaz e eu tenho que informar a jornada para esse trabalhador. E, por fim, o que eu devo observar também para esta convocação, que é uma regra muito, muito importante. Por que ela é muito importante, pessoal? Porque o examinador adora prazo. Já percebeu que o examinador de direito adora prazo? e ele colocou um prazo para que essa convocação seja realizada com alguma antecedência. Porque imagina se eu ligo pro João hoje e falo, João, preciso que você trabalhe num evento pra mim agora. Ele não tem como ele se preparar. Então, a lei previu que essa convocação se dê com uma antecedência de, no mínimo, de, no mínimo, três dias corridos, e aí, que são corridos de antecedência. Nossa, professor, quanta informação, né? Muita informação e por isso a gente vai pra lousa pra que a gente possa anotar tudo isso. Então, vamos lá. Dentro aqui, o empregador faz a convocação, nós já vimos que é ele que realiza a convocação de acordo com a necessidade. Essa convocação tem que ser feita por meio eficaz, deve ser informada a jornada e deve ser realizado com três dias corridos de antecedência. Então, o empregador, ao realizar essa convocação, deve fazer isso com três dias corridos de antecedência e ainda informar a jornada. Mas, temos também que o empregado recebe esta convocação. Então, se o empregador realiza, o empregado recebe a convocação. E ao receber esta convocação, é importante que nós observemos que nasce para esse trabalhador três possibilidades. ao ser convocado, ele pode aceitar o convite, ele pode ficar em silêncio e ele pode recusar o convite. Existem essas três possibilidades. Vamos primeiro ver aquela em que ele aceita a convocação. Então, coloque para mim aqui na lousa. O empregado recebe a convocação e esta convocação para ele vai ter prazo pessoal. Ele vai ter um prazo para dizer quantos dias que ele vai falar eu quero ou não quero ou então ele ficar em silêncio. Qual vai ser esse prazo que o empregador vai ter que aguardar para a resposta deste empregado que foi convocado. E a lei fala em um dia útil que este empregado tem para responder a esta convocação. Então, joga para mim na tela. Peço para que os senhores anotem aí que ele tem um dia útil para responder a esta convocação. Bom, e se esta convocação então ele aceitou? Se ele aceitou, agora ele criou um compromisso de que ele tem que comparecer. Ele não é obrigado a aceitar, tá pessoal? Ele não é obrigado. Mas se ele aceitou, agora ele tem que ir? Porque agora o empregador gerou nele uma expectativa de que esta pessoa vai lá trabalhar. Então, suponhamos que ele aceitou e o empregado no dia compareceu. Ok, ótimo, tudo beleza. Agora, pode ser que o empregado aceitou, falou que ia, mas chegou no dia marcado, ele não comparece. Ficou de ressaca, bebeu muito no dia anterior, não compareceu. E aí? E aí que este empregado vai ter que pagar uma multa de 50% do que ele iria receber para o empregador. Então, suponhamos que ele ia receber naquele dia de trabalho R$100, ele vai ter que pagar uma multa de R$50 para o seu empregador porque ele combinou o que ia e não compareceu. Percebam aqui, pessoal, a diferença. A multa não é porque ele recusou o convite, porque ele pode recusar o convite. A multa aqui é porque ele falou, ele aceitou o convite, mas depois não compareceu. e desta mesma forma, pode acontecer se o empregador convocar, o empregado aceitar, o empregado comparece no dia para trabalhar e dessa vez é o empregador quem fala assim, não, afinal das contas eu não vou precisar de você mais, não, eu achei que eu ia precisar, mas agora aqui aconteceu algum, algum imprevisto, não vou precisar mais de você. Se isso acontecer, da mesma forma, o empregador terá que pagar uma multa para o empregado dos mesmos 50% do que seria devido. Então, se ele ia trabalhar no dia e ia ganhar 100 reais, vai ter que pagar essa multa de 50 reais também, que é 50% do que seria devido. Lembrando, tá pessoal, que esta multa pode ser compensada num prazo de 30 dias, é o que diz para a gente a CLT. Então, após a gente passar por todos esses desdobramentos do aceite da convocação, a gente passa a anotar no nosso material. Vamos comigo? Então, o empregador recebe a convocação e ele tem um dia útil para responder e ele vai e aceita. Nós vimos que depois que ele aceita, já trabalhamos isso aqui, nasce duas possibilidades. Ele comparecer no dia, aí vai ser ótimo, não vai ter desdobramento nenhum, mas pode ser que ele ficou de ressaca e não compareceu no dia. Esta hipótese vai gerar tanto para o empregador quanto para o empregado, seja quem criou, vamos dizer assim, o descompromisso, seja o empregado que não foi no dia, seja o empregador que disse que não precisava mais, qualquer um dos dois que cometer esta ilicitude posteriormente, qualquer um dos dois vai ser obrigado a pagar a multa de 50%, tendo que remunerar em 30 dias. Quem que vai pagar a multa de 50%, quem causou todo o descumprimento, quem falou que ia e depois não compareceu ou quem chamou para ir no dia que o cara foi e falou que não precisava mais. Nós vamos analisar isso na hora da prova, o que a prova disse, que se foi o empregador que chegou em cima e disse que não precisava mais o trabalhador, o empregador que paga a multa de 50%, ah não, foi o trabalhador que chegou lá no dia e não compareceu, é o trabalhador que vai desembolsar os 50%, lembrando que pode ser compensado em 30 dias. Tranquilo pessoal? Música Música